Hoje nós vamos trocar, ou melhor, vamos forrar e modernizar esse pergolado aqui atrás. Acompanha, vamos ver o que acontece passo a passo? Qual é o objetivo? Nós vamos tirar essa cor branca que tem aqui atrás, vamos colocar forro de bambu com travessas em alumínio para deixar mais fresco, porque isso aqui por ser vidro é um calor insuportável, você assa mais do que a carne que está na churrasqueira, e vamos meter forro de bambu em tudo. Vamos ver como é que fica? O forro que a gente vai colocar é isso aqui, me acompanha, vamos lá. Está vendo aqui atrás? Eu comprei essas placas, e agora vamos pôr aqui em cima, está certo? Vamos ver como ficou? Pensa num arrependimento. Você começa. Pinta, 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 pinta. Pinta, 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 pinta. Fica uma porcaria. Pinta, 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 pinta. Tem que pintar, pinta, 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 pinta. E forra, 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 forra. Isso não para. E põe fita, põe fita, põe fita, põe fita. Ai, que cansado. Primeira parte feita. Olha aqui. Pintado todas as estruturas que vão ficar expostas. Tá vendo aqui atrás? Aqui. Todas elas foram já pintadas. E já tá pronta pra próxima parte. Bom, mais um dia. Agora, qual é a próxima etapa? Passar isso nisso. Temos que passar em todas as placas para proteger ela. E fica mais fácil passar ela aqui antes dela estar lá no teto. Então, bora lá. Finalizado. Deu um trabalho, mas eu vou te dizer, ficou, foi perfeito. Tenha uma olhada aqui, ó. Tudo preenchido, vigas. Falta um pequeno acabamento ali, mas é que ainda vai chegar umas outras peças. Mas, ponho, a diferença de temperatura é algo impressionante. O tanto que reduz, faz você ter um ambiente aqui muito mais agradável. Porque realmente, pôr vidro na parte de cima é algo que é praticamente impressionante. É bonito na arquitetura, mas para o uso do dia a dia não recomendo nada.